É galera, aqui tá o carro Vamos começar já o vídeo assim, já mostrando ele É... galera, de antemão Eu lavei o carro, né? Como vocês sabem, eu tô trabalhando, acabei ficando sem tempo Pra... Cuidar do carro como eu cuidava antes Então, eu praticamente só tô podendo lavar o carro uma vez na semana E tudo mais também não sai, o carro fica o tempo todo na garagem Eu tiro, lavo, boto na garagem novamente Porque eu só tô podendo sair num domingo Mas galera, tem uma coisa nesse carro que tá me estressando muito Que é a questão do eixo ali embaixo Talvez eu não consiga mostrar Mas olha aqui embaixo Essa peça ali embaixo, tá vendo ali? Encostada no chão ali Ela limita a altura de meu carro Porém É uma coisa que Eu tenho que fazer Eu vou ter que mandar Esse mês não, mês que vem Eu tô pensando já em levar Mês que vem não Semana que vem Eu já tô pensando já em mandar pro carro Pra começar a fazer alguns serviços já Pra gente preparar o nosso projeto E um deles que tá mais me estressando Que eu quero que faça logo É o eixo Porque tá dando muita pancada Passa o meu quebra-mola, dá pancada E isso já tá... Me estressando demais Já Ele tá me limitando Eu queria andar mais baixo E todos sabem, né? Que minha vontade de rodar com o carro É na altura que tá hoje Essa altura é toda baixa É a altura que eu quero Pra rodar o carro Aí Pra fazer esse eixo aqui Os caras me cobraram na... Trezent... Não Quinhentos reais Aí ele já vai fazer a ponta De eixo soldado E refazer a bucha do eixo ali Pra resolver o problema O que é feito pra resolver o problema Tá vendo aqui, ó A peça, ó Essa peça ali, ó Ó Essa peça É... Ela é alta Ela é muito alta Você vê que o assoalho do carro Tá aqui Aqui em cima Deixa eu dar um zoom Vamos reaurar Ó É que eu tô sem a lanterna aqui, galera Vou mostrar pra vocês Mas vamos lá Aqui é uma peça, né O assoalho... Vou explicar aqui Que vai ser melhor Ó O assoalho do carro Tá aqui em cima Essa peça Ela desce Bem... Mais ou menos uns quatro Uns três dedos a mais Não É... Uns três dedos Vamos voltar aqui Uns três dedos a mais Do que a... O assoalho Então Quando o carro vem Passa em um lugar que vai pegar O carro passa O assoalho do carro Quando chega bem aqui Bate no eixo Porque ele é bem mais baixo Do que o assoalho Pra resolver O que é que é feito A bucha dele E no caso A sapata dele é uma peça Né É uma chapa Uma chapa Uma chapa que vai mais ou menos Aqui assim Vamos supor que aqui é uma chapa Aqui tá a chapa Aí no meio desses dois dedos aqui Ó Tá o parafuso E esse parafuso É o que segura o eixo O eixo gira Faz esse movimento aqui Ó Esse movimento Aqui ó Bem aqui Ó Aí no caso É... O eixo Ele é fixado Bem nessa região Bem nessa peça Que é mais baixa Do que o assoalho Então O eixo Ele trabalha Com esse movimento Ó Ele fica fixado Aqui Ele fica fixado Aqui E a parte de trás Aqui onde tá fixado As rodas É o que movimenta Mas só que Tem como resolver Esse problema Com o seguinte Lá Eles cortam O eixo A bucha Do eixo Ali E essa bucha No lugar dessa bucha Eles botam Uma bucha Menor O que ele faz Essa bucha Menor Faz com que É... O suporte Do eixo Ali Que é muito baixo Ele diminua E aí O assoalho Passa mais livre Mas o mais correto Mesmo É fazer o corte Da longarina E subir O eixo Mais pra... É... Fixa ele Mais pra cima Aí ele fica nivelado Com o assoalho Aí Passa livre O obstáculo Quebra-mola Seja lá o que você estiver fazendo Que tá batendo no eixo Por isso que tem que ser feito Esse serviço Mas aí eu tô pensando Em fazer logo Esse serviço Junto com o serviço Da frente Que é levantar mecânica Agregado Tudo que tem que ser feito Ali na frente Por que é necessário Agora Fazer esse serviço Aqui na frente Primeiro Pra as bandejas E articuladores Tudo trabalhar Sem... Tá forçado Porque do jeito Que tá ali A bandeja tá assim A bandeja tá assim Aí ela trabalha assim Sendo que é pra ela Trabalhar assim Então no caso O que é que é feito Sobe o agregado Sobe a mecânica Sobe tudo junto Aí faz com que A bandeja Ela trabalhe Como é pra trabalhar Braço Tudo é trabalhar Do jeito que é pra trabalhar E lembrando que Nesses carros aqui Lá nos braços Nos braços Articuladores da direção Bota um alongador No caso Ele é fixado aqui Aí vamos supor Que ele tá fixado aqui Aí com o alongador O braço O braço Desce mais um pouco Com isso Você afasta o braço Articulador Da alongarina Ou seja Você não vai precisar Cortar alongarina Ali na frente do carro E O carro pega Um melhor alinhamento Braço articulador Galera Se vocês repararem Aqui no conjunto Todo carro Ele tem um braço Aqui ó Bem aqui nessa região Aqui mais ou menos Que pega daqui Que pega dali E vai até lá A caixa de direção Esse é o braço Articulador Da direção Aí no caso Se você não botar Um alongador Esse braço Ele vai pegar Na alongarina E o carro Não vai dar O alinhamento Que é pra dar Vai ter um pouco De dificuldade Pra conseguir Pegar um alinhamento Então por isso Que é preciso Fazer esse serviço Mas o que tá Mais me estressando É o desse eixo Galera Ligo a luz aqui Vamos ver se eu vou Conseguir mostrar pra vocês Ali ó Tá vendo aqui? Olha o eixo ali ó Até uma mangueirinha Descendo aí Enquanto o eixo Cai embaixo Então Tem que fazer esse serviço Pra resolver De vez o meu problema Que isso tá me estressando Muito galera Muito, muito, muito mesmo É Deixa eu abrir o carro aqui Vou tentar aqui galera Pegar o controle aqui Da extensão Vou levantar um pouco o carro Vou levantar um pouco o carro Levantei o carro Ali ó Aí galera Vamos supor Só por causa desse Só por causa Do eixo do carro ali Só por causa desse eixo Do carro Eu preciso Andar Nessa altura Aqui ó Aí eu tenho que andar Nessa altura Só por causa do eixo Ó Vamos supor aí Que tá engolindo Um dedo de pneu Quase rente pneu Mas tá um dedo de pneu Aí eu sou obrigado A andar nessa altura Pra que o eixo Não fique pegando muito Dá pra rodar mais baixo Dá galera Dá pra rodar mais baixo Mas pega muito o eixo E quando ele fica pegando muito Muito Dando muita pancada Isso começa a dar Aí estraga o eixo Estraga a bucha do eixo lá Aí tem que substituir A bucha do eixo Fica empurrando A mangueira De freio do carro Pra baixo E aí com as pancadas Qual o risco De você cortar A mangueira de freio Então Acabou Acabou Aqui ó Aí já me estressei Vou ter que fazer o serviço Pra acabar Com as dores de cabeça Com a bucha do eixo Desse carro Então tá aí galera Eu vou ter que fazer logo Esse serviço aí Como eu falei pra vocês A gente vai ter que fazer Com urgência Vai ser Uma das primeiras coisas Que eu vou querer fazer Logo no carro Não sei Se vai ser melhor Fazer junto Com a ponta do eixo Ou Eu faço logo ele Depois a ponta do eixo Eu acho que vai ser melhor Fazer a ponta do eixo Junto com ele Aí talvez Vai ter um pouco de atraso Por que? O que é que eu tô pensando em fazer? Mexer logo na parte De levação De mecânica Toda completa Que é a parte que eu vou Gastar mais dinheiro A parte do eixo Se eu fizer agora A ponta do eixo Já vai mexer muito Na altura do carro Então vai andar muito Ao extremo E eu não vou ter condições Agora de fazer o chapeamento Tudo de vez Então Ou eu faço A parte mecânica Toda Bruta Pra baixar o carro Os amortecedores Tudo E depois eu faço O chapeamento Mas aqui tá a questão Se eu fizer tudo de vez Da parte pra baixar o carro O carro vai chegar A altura tipo Zero zero Sem chapeamento E aí não dá pra rodar Com esse carro Pegada zero zero Sem chapa Então O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer Metade dos serviços Que não vai mexer muito Na altura Do carro Que eu consigo Ainda rodar Na minha altura legal Que não pegue muito Até eu levantar O dinheiro De fazer o chapeamento Aí quando eu fizer O chapeamento Aí eu faço O resto dos outros serviços Junto com o do chapeamento Espero que vocês Tenham meio que entendido O que é que eu tô Tentando explicar a vocês Mas galera O vídeo era rapidinho Só mesmo Pra falar Esse problema do eixo Às vezes Muita gente aí Não conhece Esse problema do eixo aí Então já fiz esse vídeo Simplesmente Pra meio que explicar Não tive como mostrar A peça inteira Do eixo Porque o local Tá escuro Não tô com nenhum Céu aqui Pra fazer A iluminação Do lugar Mas espero que vocês Entendam O problema Que eu tô tendo Com esse eixo E por que eu vou ter Que mexer nisso Praticamente toda A saveira Tem que mexer Nesse eixo Quem não mexeu Pense em mexer Ou já mexeu Mas valeu galera Espero que vocês Tenham gostado Desse conteúdo Dessa informação E também espero Que vocês se inscrevam No canal Porque eu quero Encontrar vocês Nos próximos vídeos E fui E aí E aí E aí E aí E aí